Olha, eu já vou falar com vocês sobre a cassação do direito do Bolsonaro de ser candidato. Ainda não é uma cassação dos direitos políticos, mas é a cassação da possibilidade dele ser candidato por oito anos. Isto fica assim, eu estou falando com vocês hoje nessa sexta-feira, dia 30, são cinco horas no Brasil. Esse dia de hoje, dia 30 de maio, vai passar como o dia da vergonha. Mas eu volto a perguntar para vocês, essa decisão do Tribunal Superior Eleitoral hoje de impedir que o Bolsonaro seja candidato pelos próximos oito anos, vai ficar assim? Isso fica assim? Alguns juristas, eu li ainda pouco, advogados, jornalistas, estão dizendo, não, mas ele pode recorrer no âmbito do próprio TSE, pode recorrer ao Supremo Tribunal Federal? Pode. Esse julgamento do Tribunal Superior Eleitoral foi de cartas marcadas, e se ele recorrer, vai ser de novo de cartas marcadas. Mas eu quero dizer para vocês que essas coisas não ficam assim, não. Eu já vou falar sobre esse assunto com vocês, mas antes eu quero falar sobre esse documento sigiloso produzido pela Procuradoria-Geral da República, na Procuradoria-Geral da República, pela vice-procuradora da PGR. É a maior instância do Ministério Público Federal, a Procuradoria-Geral da República. E a vice-procuradora é a Lindora Araújo, e ela produziu um documento lá, que era para consumo interno, sigiloso, e vazou aí na revista Veja, que está publicando hoje aqui nesta sexta-feira. É um documento explosivo, hein? A Veja publicou até o facsímile para não ficar duvidazinha. Não, não, isso é conversa. Não, está tudo ali. Bom, olha, essa Lindora Araújo mostrou que tem colhões roxos. Coisa que parece que nenhum homem desta República, com responsabilidade, com autoridade, parece ter mais. Estas denúncias da doutora Lindora Araújo têm tudo para abalar a República e ajudam a fazer com que o nosso povo entenda melhoras da perseguição movida no âmbito do Supremo Tribunal Federal e no âmbito do Tribunal Supereleitoral contra o Bolsonaro e no âmbito da própria Polícia Federal. Curiosamente, essa decisão de hoje do Tribunal Supereleitoral de caçar a possibilidade do Bolsonaro ser candidato por oito anos acontece no mesmo dia em que a ditadura da Venezuela caçou por 15 anos o direito da ex-deputada Maria Corina ser candidata. Olha só, no mesmo dia, e no mesmo dia em que começou o Foro de São Paulo em Brasília, essa reunião, esse covescote dos comunistas aqui da América Latina. Bom, eu perguntaria para vocês, isso tudo é coincidência? Bom, é só perguntar para o Moraes e para o Maduro, né? A denúncia vazada pela revista Veja de hoje, com direita facsímile, é mais ou menos o seguinte, olha aqui, mas antes de entrar ali no teor da denúncia, eu quero dizer o seguinte, que a Procuradoria Geral da República, depois do vazamento desse material aí, tem o dever de exigir a imediata a libertação do coronel Mauro Cid e dos demais presos políticos, colocando também sob suspeição o ministro Moraes e a chefia da Polícia Federal. Por que eu estou dizendo isso aí? Porque as denúncias pormenorizadas, feitas pela vice-procuradora da Procuradoria Geral da República, Lindora Araújo, está tudo publicado no meu blog aí, polibibraga.com.br, vamos lá dar uma olhadinha, na íntegra. Isso foi publicado por Veja hoje, né? E consta um documento oficial, é oficial da PGR. O facsímile está ali, como eu já disse, né? Nas páginas da revista, eu também estou replicando no meu blog, polibraga.com.br. O que que a Lindora diz? O que que é grave, né? Ela acusa diretamente, não usa meio termo, não. Ela usa, ela acusa diretamente o ministro Alexandre Moraes e o seu braço policial, no caso a Polícia Federal, sublinhando denúncias que rolam há algum tempo nas redes sociais. Pela ordem. Primeiro, a existência de prisões arbitrárias, ilegais, desnecessárias, como a do coronel Mauro Cid. Ela insiste muito no caso do coronel Mauro Cid. E diz que a prisão dele foi arbitrária, é ilegal, é desnecessária. Tem que ser solto com pedido de desculpa. E segundo, ela denuncia a prática de aquilo que alguns juristas chamam de fishing expedition, ou seja, traduzido em bom português, uma pesca probatória, por parte de Alexandre de Moraes. Essa fishing expedition, ou pesca probatória, na verdade é um procedimento ilegal, criminoso e é uma violação explícita da Constituição. Eu estou publicando no meu blog, polibraga.com.br, uma explicação pormenorizada do que é esse fishing expedition, essa pesca probatória, né? Mas essa é uma prática abominável que visa conseguir provas contra o acusado ou contra terceiros, mesmo que o autor, no caso o magistrado ou o policial, não saiba sequer o que está procurando. Ele fica lá furungando no celular do prisioneiro, deixa o sujeito preso sem saber quando vai ser solto, proíbe visitas e vai torturando o sujeito ali dessa maneira aí até que ele comece a falar coisas. Falar coisas. Na época do regime militar, eu cheguei a ser preso e num determinado momento tudo... Estou sempre envolvido com esse negócio de liberdade de opinião, né? Mas, enfim, um dos... Na época eram oficiais do Exército, né? Ele chegou pra mim, me deu uma folha de papel em branco e disse assim, escreva. Digo, escreva o quê? Escreva aí, você sabe o que tem que escrever, quer dizer, sabe? Tem cara que escrevia, né? Bom, é isso aí. Ela acusa o Moraes e a Polícia Federal de estarem fazendo o fishing expedition, né? Que é essa pesca probatória. É um procedimento legal, criminoso e uma violação explícita da Constituição, como eu disse, né? Bom, mas não é só isso. É caso para uma intervenção imediata, eu acho, do Senado e da Câmara visando apurar essas denúncias oficiais da Procuradoria Regional da República. Aliás, a própria Procuradoria Regional da República deveria pegar esse documento sigiloso aí e abrir um inquérito aí contra o Moraes e contra a Polícia Federal. E é o caso de punir quem viola a lei e a ordem. Bom, eu até queria falar mais sobre essa decisão do Tribunal Supremo Eleitoral, mas vou ter que resumir, porque acho que já falei demais hoje. O que aconteceu hoje, nessa sexta-feira, foram cinco votos pela cassação e dois contra. Os dois contra foram do Raul Araújo, do ministro, né? Que também é ministro do Superior Tribunal de Justiça, e do Cássio Marques, que também é ministro do Supremo Tribunal Federal. Ambos foram nomeados por Bolsonaro. Olha, pessoal, não aplaudam esses votos do Araújo e do Marques a favor do Bolsonaro, porque eles poderiam ter pedido vista do processo, ganhado preciosos quatro meses, mas preferiram fazer o jogo do Alexandre de Moraes. Ah, nós votamos a favor do Bolsonaro, como que não? Conversa. Eles fizeram o jogo do Moraes, para acabar logo com esse julgamento aí, porque eu sabia que ia ser cinco a dois. Eles iam perder de qualquer jeito. Para mim, não passo de dois covardes. Bom, o que dá para fazer agora? Eu mandei um áudio esta tarde para a minha lista de WhatsApp e de Telegram, dizendo o seguinte. Um, dá para fazer uma limonada desse limão, iniciando imediatamente uma campanha nacional cívica e política com um único mote, anistia para Bolsonaro. Simples assim. Uma madeira só. Segundo, nada de buscar alternativas para o nome de Bolsonaro. Só tem um nome na lista. Bolsonaro. Não tem essa de Michele, Tarcísio, Braga, Neto, você, Polímpio Braga. Não interessa. É Bolsonaro. Senhores, eu quero dizer, do alto da minha experiência como jornalista, como advogada, ao longo desses 50, 60 anos, não existe nada melhor no marketing, inclusive no marketing político, do que empunhar uma bandeira direta, simples, verdadeira como essa. Anistia para Bolsonaro. Quem vai conceder anistia? O Congresso. Quem vai fazer o Congresso conceder anistia? O povo. Como aconteceu com a anistia proposta pelo general Figueiredo ao Congresso? Uma anistia política ampla, geral e irrestrita. A troco de que que o general Figueiredo fez isso? Pela pressão de dentro do Congresso, da mídia e, principalmente, do povo nas ruas. E o resto, o resto a gente vê depois. Tá bom? É isso aí, senhores.